Eu sou apenas um nerd Não cumpri mais Quando criança eu vim embora meus pais Só eu e minha irmã enfrentamos esse mundo lá fora Um amigo de faculdade que me deu as cortes Amou uma cilada pra que eu fosse expulso Parece eu não entendo porque você fez isso tudo No meu aniversário o e-mail reliviou Com várias imagens do governo agora minha vida mudou Acordo e vejo que tudo está diferente A CIA e a ANS mandam seus melhores agentes O intercedorial faz de mim um super espião Com o Sariq se derrota no cenário terroriza em cada missão Descubro quem na verdade é o meu pai Moro criador do intercedorial e de muitas coisas mais Com a ajuda dele o fruco eu derrotei E essa coisa é minha cabeça eu tirei Eu sei o que agora eu quero ser Um espião pra quem eu me proteger Sou um espião mas também eu sou um nerd E quando eu lampejar agora eu quero ver se você consegue Eu sei o que agora eu quero ser da vida Proteger todos não existe mais saída O meu poder será usado contra o mal Jack Bartoski O espião do intercedorial Na hora de levar o intercedorial o price é atingido Me desculpe break se você sempre foi um bom amigo Última opção intercedorial 2.0 eu baixei O calor da emissão até lampejei Eu sei com que vou agora posso ser um agente Enviar o Daniel Shaw para que ele me treine Procurava vingança pela sua ramada Depois jogamos em missões descobrimos que o assassino dela tinha sido a Sarah Eu não vou deixar a Sarah você matar Atirei pra salvar ela e vejo quem morreu caindo no mar Mas não, como aliado do anel o Shaw voltou Arrumou uma selada pra mim e até meu pai matou Não sei se ainda posso não fechar O intercedorial tá mexendo com a minha mente e isso me torna réu Desculpa eu tive que reiniciar Derrotei o Shaw e acabem com o anel Eu sei o que agora eu quero ser Um espião pra quem eu me protege Sou um espião mas também eu sou um nerd E quando eu lampejar eu quero ver se cê consegue Eu sei o que agora eu quero ser da vida Proteger todos não existe mais salida O meu poder será usado contra o mal Jack Bartoski O espião do intercedorial E quando entrega o corte é a nossa luta Vou atrás da minha mãe pra fazer uma pergunta Por que nos abandonou quando éramos criança? Eu quero achá-la, eu tenho esperanças Encontro ela e vejo que ela está do outro lado Foi por isso que nos deixou lá no passado Eu estava trabalhando disfarçada Depois de várias ocasiões e pressupondo a fé derrotada Abro minhas próprias agências, as indústrias, os carmais Logo tá com o setorial do bandido, tá dando zoom Mas essa missão tá fazendo eu perder o anel Mudando o seu comportamento sem achando invencível Consigo retirar e fazendo ele voltar ao normal Mas Nicholas Queen quer usar o programa para o mal No confronto deixamos ele escapar Me torna refém, niga, pra vir me resgatar Pra me salvar, Sarah, usou o intercedor Mas se isso sofre, pode causar o mal No trem ela é levada, eu tenho suas memórias apagadas É emoção salada, Sarah, cê não lembro mais de nada Desarma uma bomba e assim derrota o crime Sabe o que você me disse uma vez? Quero que confie em mim Relembrando a nossa história reta e engraçada Eu quero que você saiba sempre estarem do seu lado BLM Junkie É mais um rap Um conjunto Eu sei o que agora eu quero ser da vida Proteger todos, não existir mais saída O meu poder será usado contra o mal O espelho do intersetorial